Eu nem me tinha apercebido que o ordenado mínimo aumentou 53 euros líquidos, está nice, está nice, eu sou boé distraído com estas merdas meu, ainda não são 9 da manhã e já tive um encontro imediato de quinto grau, quinto grau por T, porque pertence à quinta dimensão, com quem? Com a Tainá, Tainá com H, ainda pensei que fosse um diminutivo de Tainada, Tainada, tipo comezainas, churrascos e essas coisas, tipo é para se comer, é para ser comida, mas não obtive resposta, porque também não fiz a pergunta, achei que era um bocado indelicado, interessante, muito interessante, ainda estive para perguntar qual seria a nacionalidade, se seria húngara, russa, ucraniana, budapestense, indiana, mas não, era uma coisa um bocado mais simples, tenho que deixar de ter este tipo de atitude, que isto não me leva a lado nenhum, isto sim, isto são amigos, é tão, é tão pequenito, tens o olhito fudido, não tens? Tens, tens dono, tens dono, tu tens um pelo muito macio? And outside, and, caralho, and, 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 toma outside, leva aí nas orelhas que é para tu aprenderes a não brincar com as outras pessoas. É companheiros, eu ainda estive para cancelar o vídeo anterior, o que passou aí ontem, e estive para cancelar os meus comentários que fiz no início deste vídeo, e porquê? Porque entretanto, tive uma epifania, dei-me assim um flash, dei-me um flash, e eu pensei, vou pesquisar os nomes, e os nomes têm uma origem. Então, eu pensava, se calhar por ser europeu, por estar aqui na cauda da Europa, pensava que era mais inteligente que os outros, é, é, e então fui pesquisar os nomes, e os nomes têm, têm, têm uma origem. Estou a falar do Wendell, que é o Manuel que nasceu à quarta-feira, não é? Do, como é que ele se chamava, o Clayson, não é? E a, e a, e a, ora, a Tainá, a Tainá, Tainá, pode ser com H ou sem H, que é a estrela da manhã, ou estrela, não sei das quantas, ancestral, uma merda assim qualquer. Mas pronto, eu, feito estúpido, feito estúpido, curto boé gozar com os outros, porque eu acho que sou o soprassumo da bananeira, ou como diz a minha pequenita, lá vem o sabichão. É, e o sabichão às vezes precisa de levar toma caralho, toma caralho, nas orelhas, não é? É isso, e tentar dar a volta ao YouTube com as mesmas palavras, não dá, não dá. Portanto, eu vou ter os meus vídeos, todos, desmonetizados, basicamente. Foda-se. Até levar um strike, pá, eu não queria, não queria mudar a minha forma de ser, principalmente em frente aos vídeos, em frente à câmera, porque para mim é um, é um, não se fosse um escape, não é que eu esteja muito cheio, muito atafolhado de problema, não, nada disso, mas é uma forma de escape para mim dizer estes palavrões. Para mim é como se fosse uma terapia. É estúpido, é ridículo, pá, se calhar é, talvez seja, mas é uma forma que eu tenho de me expressar. Há quem se expressa através da música, através da pintura, e eu sou o brejeiro. Prontos, é o que temos. Entretanto, já o levei nas orelhas, acho que já aprendi esta lição, acho, não tenho a certeza, mas eu vou continuar a criticar outras merdas. De qualquer das formas eu continuo a achar que nomes brasileiros são estúpidos como o garalho. Foda-se. Mas, continua a ser uma lição para mim. Pois é, e lá se aprendes, outsider. Eu acho que deve ser do estado do tempo. Aquele tempo mais cinzento, mais chuvoso, nevoeiro, chato, sombrio, deve-me deixar mal disposto. Porque com este solzaço eu fico mais fixe. Acho que não, não critico tanto, pá.